Olá pessoal, sou a professora Letícia e eu vou estar apresentando uma atividade para vocês da primavera. Vamos lá? Nesta atividade vocês vão estar fazendo o pareamento das flores, colocando a flor correspondente à outra, ou seja, a flor amarela com a amarela, a flor vermelha com a vermelha e a rosa com a rosa, formando um lindo jardim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Geisiane e eu vou estar encerrando o nosso projetinho primavera. A nossa próxima atividade, vamos realizar uma flor usando materiais recicláveis, que são tampinhas de garrafa, trabalhando a nossa coordenação motora, o movimento de pinça, vamos formar uma linda flor. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, não deixe de enviar foto, curtir nossa página. Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!